Nesse vídeo a gente vai falar de três motivos que te levam ao consumo de pornografia. Analise a sua vida de forma sincera e verifique se você não está aí passando por algum desses motivos. Tem mais motivos? Tem. Mas eu listei aqui três principais. E, por gentileza, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E também comente a palavrinha mágica aqui nos comentários. Glorioso propósito, porque esse canal tem um glorioso propósito de ajudar homens a se desenvolverem como pessoa e saírem do vício em pornografia. Primeiro motivo é que talvez você esteja com a sua vida afetiva completamente distorcida, afetada aí de alguma forma. E isso pode ser por N motivos, tá? Vamos supor que você tenha inicialmente conhecido primeiro a pornografia antes do sexo real. Que isso é o que está acontecendo com a maioria dos jovens, principalmente jovens da geração Z, nascidos entre 1995 e 2010. Então, o cérebro, quando é jovem, ele é como uma esponja, entende? Ele está entendendo ainda como que é o mundo. Então, ele absorve muita coisa. E nós, seres humanos, de forma... Nós somos seres sexuais, né? A sexualidade é intrínseca do ser humano porque está atrelado à questão da sobrevivência. Nós estamos aqui para sobreviver e reproduzir. Reproduzir tem a ver com o sexo. Isso não quer dizer que toda vez que você vai fazer sexo, você vai reproduzir. Eu já expliquei isso diversas vezes, mas, enfim, eu espero que você tenha entendido o sentido, né? Nós temos esse impulso de reprodução, mas isso não quer dizer que a gente vai querer ter filho toda hora que faz sexo. Enfim, a sexualidade é intrínseca do ser humano. Então, um jovem, um cérebro jovem, ele naturalmente vai captar dados do seu ambiente referentes a essa parte sexual. Mesmo que ele seja muito jovem, ele vai perceber isso. Então, os jovens de hoje em dia estão tendo contato com a pornografia muito cedo. Isso é muito perigoso porque eles estão coletando dados referentes à parte de sexualidade, só que são dados completamente distorcidos, né? Você não vai aprender o que é sexo de verdade com um vídeo hardcore lá de algum site pornográfico. Então, isso é uma catástrofe, entende? Isso é uma catástrofe. É muito diferente de uma situação em que um garoto ali dos anos 70 e 80 dava de cara com uma playboy que é apenas uma mulher pelada, não entende? Hoje em dia, existe um abismo muito grande que diferencia uma foto de uma mulher nova e de um vídeo hardcore ali, onde a mulher é colocada como objeto sexual, ela é agredida, ela é colocada ali como uma escrava a serviço do homem, entende? Então, realmente é um abismo. Então, o cérebro ali vai captando essas referências aí sexuais e isso vai afetando a vida afetiva do camarada, a visão afetiva desse jovem, desde cedo. Porque o que o cérebro dele vai entender? Ele vai entender que, meu, sexo é isso então, é porrada, é violência, a mulher ali fica gemendo por duas, três horas, o cara tem que ficar com o órgão ereto ali por duas, três horas sem parar, tem que ser uma máquina e é isso aí, sexo é isso. E tem que ter o mínimo de contato possível, né? É só você fazer uma penetração agressiva aí que tá tudo certo. Sem emoção também, sem nenhuma emoção, sem nenhuma conexão, sem nenhuma intimidade, nada disso. Mesmo porque a maioria dos vídeos pornôs, né? A mulher olha, o homem olha, os dois já começam a transar sem falar quase que nada e pronto. Então, essas coisas que ficam a nível subconsciente, o jovem vai aprendendo de forma subconsciente isso. Ele vai aprendendo realmente a sexualidade com a pornografia. Isso vai distorcendo a visão afetiva do camarada. A visão afetiva, a visão sexual, né? A parte sexual tá ligada à questão afetiva, né? As coisas não estão separadas. Porque quando você conhece uma pessoa no mundo real, o que você tem primeiro? Você tem a conexão, você tem a conversa e tudo mais, as izadas, e tudo isso vai aumentando ao longo do tempo, vai criando tensão sexual, até que chega ali o momento do sexo, que não é nada disso que a pornografia ensina, né? O sexo real, na verdade, é completamente diferente. Apesar que sim, pode ter ali as suas fantasias e tudo mais, mas não tem nada a ver com a pornografia. A pornografia é um super estímulo, é algo que sai completamente da realidade, entende? A gente pode falar isso em outros vídeos, mas enfim. Então, o primeiro ponto é esse. A sua visão afetiva fica completamente distorcida da realidade, por isso, este jovem, quando ele fica mais velho, adolescente, pré-adolescente, adulto, ele pode ter dificuldades em criar relacionamentos reais, né? Porque ele não consegue mais desenvolver intimidade, desenvolver conexão, desenvolver empatia, entende? Qualidades do tipo. E nesse contexto todo, vai ser muito difícil. Ele precisa desconstruir essa visão sobre sexo oposto, sobre sexualidade, sobre parte afetiva, né? Ele precisa fazer uma desconstrução nesse sentido. Segundo ponto. Eu sei que é completamente diferente agora desse primeiro ponto, mas é um ponto que eu julgo que é muito importante. Muitas das vezes o vício, ele ocorre na sua vida porque você está insatisfeito com áreas da sua vida aí, né? E o segundo ponto, eu coloquei aqui o seguinte, muitas das vezes você não está em um trabalho, muitas vezes você não está, assim, executando na vida coisas que fazem sentido pra você. E isso inclui o trabalho, né? Eu coloquei aqui o trabalho porque é uma coisa que acaba tomando a maior parte do tempo aí de uma pessoa, né? De uma pessoa comum. Então, pensa bem, pensa bem, senhores. Se você não faz o que você gosta ou se você não faz algo que você vê sentido naquilo, é muito provável que você fique insatisfeito. Insatisfeito com a vida, insatisfeito com, enfim. Ou pelo menos você não está caminhando pra isso também, né? Então você fica num estado de insatisfação, você fica meio puto da vida e não sabe, talvez você nem saiba porquê. E aí os vícios, ele vem com uma forma de fuga emocional, né? Porque eles dão prazer rápido e o nosso cérebro naturalmente busca por prazer. Só que o seu prazer tem que estar na sua própria vida, entende? Então, o músico, ele vê prazer em fazer música e ensinar música. Então, se ele trabalha com isso, ele está tendo uma vida prazerosa no sentido profissional. Apesar de todos os desafios e dores que ele tem que lidar com a profissão, em crescer profissionalmente e tudo mais. Assim também o médico, o veterinário, o engenheiro, a pessoa que está estudando pra ser alguém na vida. O que você faz precisa fazer sentido com você, com as suas vocações ou com o que você quer, seja o que for. Então, se você não está nesse game, se você está, sei lá, muito perdido na vida, fazendo coisas completamente diferentes que você não tem ideia e você não está pensando nisso, cara, isso aí pode te levar a um estado de insatisfação e você talvez nem saiba o porquê e aí você vai recorrer a vícios pra, sei lá, fugir desse estado emocional e tentar ali momentos fásicos de prazer com drogas, com álcool, com pornografia também e tudo mais. Então, se pergunte, se pergunte, o que você faz na vida hoje? Faz sentido as coisas que você faz na vida hoje? O seu trabalho, os seus estudos, os seus hobbies, entende? Muito importante pensar nisso. Terceiro ponto, você está, você pode estar usando a pornografia como regulador emocional. Isso é extremamente importante e principalmente nos meus atendimentos, eu vejo que isso realmente é um problema catastrófico, cara. Catastrófico. O que é usar a pornografia como regulador emocional? Por exemplo, vamos supor que você esteja ansioso com alguma coisa na vida. Ok, ansiedade, todo mundo pode sentir e tá tudo bem, você não vai ser o primeiro, nem o único, nem o último a sentir ansiedade na vida. Alguns talvez sintam um pouco mais de ansiedade do que outros, isso tem muito a ver com a forma como você foi criada, sua personalidade, até mesmo sua genética. Só que o mundo não vai cair, o mundo não vai acabar por você estar um pouco ansioso, entende? Então, qual que é o movimento que você tem que fazer quando você se sente ansioso? É você enfrentar essa ansiedade, enfrentar a realidade. Se você tem algum problema, correr para a solução de um problema. Se você está muito ansioso, você tem que talvez analisar se realmente faz sentido você ficar tão ansioso assim, se tudo aquilo que você está pensando realmente vai acontecer, entende? Você tem que encarar o mundo real como é. Só que, hoje em dia, as pessoas estão perdendo essa habilidade, porque toda vez que elas sentem desconforto, elas vão o quê? Fazer alguma coisa para aliviar esse desconforto, fugir do desconforto. Então, aí entra redes sociais, entra bebida, alcoólica e tudo mais, sei lá, jogos de videogame também, e pornografia e masturbação, isso aí também pode ser um regulador emocional. Ou seja, você vai lá se masturbar e vê pornografia não porque você está com tesão, não porque você está com a libido alta, não. É porque você está ansioso, porque a sua vida é uma merda, é porque, sei lá, coisas ruins estão acontecendo na vida e você não sabe como lidar. E aí, todo esse aparato ambiental que a gente tem hoje, de tecnologia, de pornografia fácil, tudo isso leva os jovens a usar a pornografia como regulador emocional. Tudo isso que eu estou falando, tá, são coisas que, eu vou dar a minha opinião muito sincera, sabe, isso aí, essas coisas vão acontecer com a maioria dos jovens, entende, não tem como fugir disso, porque o ambiente nosso está cheio desse negócio aqui, está cheio de pornografia, fácil acesso, então, a não ser que a criança ou jovem cresça em um lar com muita educação sexual, com muita educação, com um lar, assim, que esteja ciente, né, de tudo isso aqui. E a gente sabe que isso não é o que acontece na maioria das vezes, principalmente aí nesse Brasilzão todo. Então, muitas das vezes, o jovem, ele sim vai crescer tendo uma visão afetiva totalmente distorcida, muitas das vezes ele pode estar fazendo coisas na vida que ele está insatisfeito e aí ele usa a pornografia ali como uma fuga emocional e ele sim pode usar a rede social, a pornografia, como regulador emocional aqui, que foram os três pontos aqui que a gente falou, né. Então, analise se você não está usando a pornografia por um desses três motivos. Com certeza você já deve ter utilizado a pornografia por causa de algum desses motivos, talvez não os três, mas algum deles, com certeza, principalmente aí quando a gente fala de regulação emocional e trace uma estratégia, tá, pra você se tratar disso, pra você realmente fazer. Porque assim, brother, se você construir uma vida que você se sinta satisfeito, que faça sentido pra você, isso é ótimo. Se você desconstruir essa visão distorcida que a pornografia colocou em você e passar a ver as mulheres, passar a ver o seu lado afetivo aí de uma forma saudável, da forma real, cara, isso é muito bom. E se você também se tornar uma pessoa mais inteligente do ponto de vista emocional e aprender a regular as próprias emoções de formas muito mais saudáveis, como fazer exercício, como praticar meditação, como você simplesmente pensar melhor, quando você pensa melhor na sua vida, nas situações, o próprio pensamento já em si é uma regulação emocional, entende? Então muita coisa vai melhorar. Você consegue sim desconstruir tudo que a pornografia aí causou em você, você consegue sim desconstruir tudo, tá? Mas é preciso paciência, é preciso de calma, porque isso é um trabalho, mas é possível ser feito, tá? E isso sim é o que realmente funciona. Não é você ficar fazendo por todo o resto da sua vida streets aí de nofap, nem sei como é que fala o nome, né? Mas nofap é um negócio muito interessante, eu já fiz vídeos aqui sobre o nofap, mas essa estratégia só de você exercer a sua força de vontade, muitas das vezes não pode funcionar. Por quê? Porque tem coisas muito mais enraizadas aí no ser que a gente precisa falar. Se você precisa de ajuda nesse sentido, cheque aqui os links na descrição, eu sou psicoterapeuta, eu faço atendimentos individuais e além disso eu tenho uma comunidade também chamada de Volta ao Mundo Real, onde ali eu coloco... Tem diversos vídeos ali, tem mais de 20 horas de conteúdo de vídeo, onde ali tem um passo a passo para você realmente fazer uma desintoxicação na sua vida de pornografia. Aí lá você vai ter contato com outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Vamos agora realmente quebrar os pilares desse vício na sua vida e aumentar a sua qualidade de vida. E parar de ficar fazendo jornadas aí de nofap que não funcionam. Eu fiz isso durante muito tempo na minha vida e não funcionou. Até foi quando eu percebi que os pilares do vício eram mais profundos. Foi quando eu mexi nesses pilares que tudo foi acontecendo. E essa desconstrução do vício em pornografia foi acontecendo também na vida, até que eu finalmente me desintoxiquei. Se fez sentido esse vídeo, curta. Tamo junto, abraço. Se cuida.